Fran, não se mexa, tem uma barata atrás de você. Eu não falei pra você não se mexer? Tem uma barata lá na sala, vocês não vão fazer nada pra ajudar a gente. A gente é cachorro, não é gato? É só uma barata, eu consigo. Fran, o que você tá fazendo em cima de uma cadeira? É uma barata, não é um rato. Tá, eu consigo, é só uma barata. Conseguiu? Não. E o pior, eu perdi ela de vista e agora? Ah, você tá de brincadeira e como é que a gente dorme com ela agora? Alô, é do bombeiro?